Sabe, lindo, quanto tempo não te vejo Eu até tenho o desejo De ficar sem perceber Sabe, eu pensei que fosse fácil Desde esse jeito eu faço Tentar sem perceber Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar todas manhãs Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E faz lidar Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E faz brilhar O nosso beijo Faz saudade Diz pra ela Faz pra ela aparecer Faz saudade Viver Responde A minha solidão Por ela Pra valer Eu viver Sabe Quanto tempo não te vejo E até tenho o desejo E até tenho o desejo Nosso amor Nosso amor não tem segredo Sabe Sabe tudo de nós dois Sabe tudo de nós dois E faz lidar Nosso amor não tem segredo Fiz Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade ver se esconde A minha solidão por ela Tá valendo meu viver A minha solidão por ela Tá valendo meu viver Tá valendo meu viver